e salve 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 né todos aí do meu canal minha galera nirvana tag no vídeo de hoje vou tá mostrando aqui minha galera né pela primeira vez aí eu vou tá personalizando aqui o nome aqui da minha conta né pessoal que é do de gusti como esse nome aí minha galera é muito fácil as pessoas achar e tal né até mesmo pelo código como eu tô mostrando ali que eu vou rede eu vou dar uma redificada no código né e vou personalizar o nome para ter mais uma garantia uma segurança aqui na minha conta pessoal esse nome aí minha galera as pessoas me acha muito rápido por esse nome não ser personalizado e como eu tenho vou fazer quase seis anos nessa conta eu vou tá personalizando aqui o nome vai continuar de gusti só que eu vou usar algumas personalização aqui o nome ficar um pouco diferenciado e vou redificar o código de amigo tá minha galera eu vou redificar o corta o código não vai ser aquele ali que vocês estão vendo aí depois que eu terminar de gravar esse vídeo vou redificar o código no qual mudar o código ali beleza então vou tá mudando aqui você vê que seis anos que eu vou fazer nessa conta nunca alterei o nome né eu vou tá alterando agora como vocês podem ver ainda tá o modo grátis antigamente antigamente quando você jogava viking life há anos atrás você colocava o nome que você queria entrar no game e caso você se arrependesse você tinha forma grátis hoje em dia não hoje em dia você baixa o jogo né você muda o nome se você quiser mudar outra vez você vai ter que pagar então vou usar esse nome aí é personalizado como vocês podem ver ó topzera modo grátis também não vou pagar nada e vai ficar um nome bem bonito né bem diferenciado de todo mundo tá usando essas paradas aí na frente o nome personalizado com essas paradas aí eu achei muito legal e fica muito bacana até mesmo com a segurança aí na sua conta né então eu vou tá personalizando tá personalizando aqui vou mostrar vocês aqui o resultado vai ficar assim muito top eu gostei demais agradeço demais a minha amiga que me ajudou aí né para fazer essa personalização aí do nome aí beleza topzera aí ó vai ficar assim todo personalizado né eu gostei demais dessa personalização finalização e aí é o resultado final top top eu amei fiquei realmente apaixonado pelo meu novo nome aí da minha conta pessoal aí que já vai fazer seis anos beleza espero que vocês tenham gostado aí queria compartilhar isso com vocês aí da minha conta pessoal onde muita gente pergunta né nossa eu tenho quase seis anos sim que essa é a minha é a primeira conta que eu fiz nova aqui e tem uma do canal onde eu adiciono todo mundo beleza amiga quem quiser ser adicionado eu vou deixar o código passando aí na tela para vocês mandar o convite para conta do canal beleza essa conta que é macho pessoal onde só tem mesmo família amigos mais íntimo filhos nori etc beleza então é isso aí galera tamo junto espero de coração vocês tenham gostado aí vou mudar o código aqui ó não precisa você salvar esse código o código vai ser mudado e é isso aí tamo junto e até o próximo vídeo ó